Sakamoto, sobre a reforma trabalhista, ela foi importante na questão de diminuir desemprego e como é que essas questões internas aí dessa possível chapa Lula-Alckmin, era evidente que eles não estavam alinhados em tudo, até porque até pouco tempo eram adversários políticos, uma hora ou outra apareceria um tema mais espinhoso, como parece ter aparecido agora. É importante que esses temas surjam agora, antes do casamento, para usar uma metáfora muito preciosa, o presidente da república, exatamente para que as pessoas não sejam surpreendidas depois, afinal de contas, uma das bases do Partido dos Trabalhadores são os sindicatos, e são os trabalhadores, então não necessariamente são os empresários, não é uma relação de inimizade entre empresários e trabalhadores, ou é sempre que possível deve haver um diálogo, uma construção conjunta, mas há diferenças, e é natural e é saudável que existam diferenças. Agora, só que o que acontece é que é o seguinte, para entender, ou seja, é importante que o PT, é importante que os sindicatos estejam colocando essa discussão em público, afinal de contas, senão fica parecendo só que a única coisa que é um projeto Bolsonaro e anti-Bolsonaro não, existem diversos projetos colocados à mesa que os eleitores vão ter que escolher no final do ano, inclusive um dos grandes problemas que tivemos foi que Bolsonaro apresentou um anteprojeto de país em 2018, anti no sentido de que é um projeto de destruição do país, e você não teve uma, não houve uma escolha de um projeto, agora tem que ser apresentado o projeto, e um projeto é esse, que sim, o PT se eleito vai ser muito difícil, que não tem, que não tente revisar, eu não vou dizer revogar, mas revisar uma parte da reforma trabalhista, a lei da terceirização ampla, uma série de outras mudanças foram extremamente complicadas, tem causado impacto, ao mesmo tempo não houve mudanças que deveriam ter ocorrido, como garantir direitos aos trabalhadores de aplicativos, falou-se de atualização, mas ignorou-se esses trabalhadores que compõem o novo proletariado urbano. Agora, com relação ao governador Alckmin, é claro que existem setores do PT que correram para a imprensa para dizer que eles estão, ah, não, que foi para desfazer, mal entendido, aqui e ali, mas vamos lembrar que o PT também é uma coisa grande com vários setores, e tem os alquimistas dentro do PT que estão torcendo por essa aliança e que querem botar panos quentes, etc., e tem outras pessoas que estão falando. A aliança é importante, mas não pode passar por cima de determinados processos que são históricos do próprio PT, determinadas pautas que são históricas dentro do próprio PT, sob o risco do PT acabar causando uma espécie de uma enganação, porque, de certa forma, a base do PT espera que o partido faça essa discussão, se não, como eu disse num texto aí, traz o Michel Temer de volta, não precisa do Lula.